Se você, por algum motivo, tivesse se interessado e decidido comprar esse adesivo aqui, a Banana Estúpida Brilhante, há um mês atrás, você iria estar pagando cerca de R$ 60,00 na unidade desse sticker. Mas e se eu te falasse que um mês depois você ia poder vender esse sticker pelo preço de R$ 500,00, realizando um lucro aí de mais ou menos R$ 440,00 por sticker? E se você tivesse comprado 10 adesivos desse aqui como investimento um mês atrás, você estaria com um lucro aí de mais de R$ 4.000,00 só de investir aí em um item do CSGO. Claro, esse daqui é um item que muita gente não pensaria em tê-lo como investimento, mas acabou de acontecer alguma coisa com o preço desse adesivo que eu preciso compartilhar com vocês. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe R$ 0,50 para começar e 5% de bônus do depósito. Bom, a realidade é que esse adesivo aqui, ele realmente é usado para tirar sarro, né? Para fazer skins ficarem um pouco mais engraçadas. Inclusive, tem gente que gosta de fazer alguns crafts únicos envolvendo esse adesivo da Banana. E galera, nessa semana, por algum motivo, esse adesivo aqui da Banana explodiu. Eu acredito que possa ser uma forte manipulação no preço do adesivo. Se liga, a gente encontrava aqui o estúpido de Banana Foil na Steam sendo vendido um mês atrás por literalmente menos de R$ 70. A gente tinha esse sticker aqui, às vezes, sendo vendido por R$ 65. Olha só o que aconteceu logo depois que o Major começou, cara. O preço desse sticker subiu para R$ 100. R$ 60 para R$ 100. Aí ele deu mais uma subidinha, foi para R$ 160. Só que nesse dia aqui, o dia 2 de novembro, alguma coisa aconteceu, mano. Que o adesivo pulou para R$ 200, R$ 400, R$ 500, R$ 600, R$ 600. Agora deu uma corrigidinha. Está R$ 480. Um Banana Foil. Um adesivo que estava custando R$ 60 um mês atrás. O que aconteceu com esse adesivo? Qual que é a raridade dele? Onde que ele dropa? Por que que valorizou tanto de repente? Bom, galera. O adesivo dropa nessa cápsula, que é a Sticker Capsule 2. Aqui dropam o Crown Foil, que é o adesivo mais caro dessa cápsula. O adesivo Banana também, mas não brilhante. E dropam também alguns outros Stickers, tipo Bish, Bash, Bosch, Nice Shot, Welcome to the Clutch, etc. Stickers bem antigos do CSGO. Apesar da Banana Foil ter subido muito, a gente vê que a cápsula também subiu bastante. Acompanhando essa valorização aí do Sticker da Banana. Foi de R$ 90 para, nesse momento, R$ 112. Subiu um pouco, mas no dia aqui que a galera descobriu que a Banana Foil tinha valorizado 900%, a galera surtou, a cápsula chegou aí a praticamente dobrar e depois corrigir. Eu acho que a cápsula em si não vai subir muito de preço. Esse adesivo Banana mais simples, ele também deu uma explodida. Ele foi aí de R$ 4 para R$ 12, triplicou, mas já tá caindo. Penso eu que tanto a cápsula quanto os itens dentro da cápsula não vão subir tanto. Assim como a Banana Brilhante, cara. Aconteceu realmente uma manipulação centralizada aqui nesse Sticker da Banana. Do nada, ela fazer esse gráfico aqui, mano. Se liga nesse gráfico, brother. Olha isso aqui. A gente tá vendo de R$ 60 para um pico de R$ 600, velho. É um 10x em nenhuma semana. A gente vê que tem poucos Stickers desse à venda, galera. Só 34 nesse momento e mil pessoas querendo comprar. Então eu acho que o que aconteceu foi, tinha muitos Stickers desse disponível. Uma pessoa só que talvez já tenha Skins com esse adesivo da Banana ou que já possua muitos adesivos soltos. Essa pessoa decidiu comprar tudo que tava disponível no mercado ou então um grupo de colecionadores junto fez essa manipulação. Comprando, por exemplo, tudo que eles podiam na Steam, tudo que eles podiam no Buff, né? O site lá da China. Porque aqui a gente também teve uma manipulação gigantesca no preço, cara. Ele tava custando, um mês atrás, cerca aí de R$ 60, R$ 50 e agora foi pra R$ 500, mano. Isso é um absurdo. E eu, mais ou menos duas semanas atrás, tava olhando esse adesivo pra comprar um ou outro pra fazer um craft. Não sei porque que eu não comprei, velho. Agora não dá pra comprar mais também. Foi de R$ 60 pra R$ 500. Bizarro. Galera, esse mercado de investimentos em adesivos raros do CSGO é um mercado muito trinchado, mas que é muito bom. E eu tenho conhecimento de alguns adesivos que nos últimos meses, últimas semanas aí, explodiram também. Se vocês quiserem outro vídeo a respeito de investimentos em adesivos, deixa like. Comenta aí embaixo, porque não é brincadeira. Dá pra ganhar muito dinheiro comprando adesivos um pouco mais raros do CSGO e esperando eles valorizarem. E não tô falando só de adesivos caros, tipo o Titan, que tá colado aqui nessa casa. Não, tô falando de adesivos mais baratos também. Por exemplo, num recente investimento que eu fiz aí, que já tá dando lucro. Luminosity Game Holograph. E na época eu paguei menos de R$ 300, galera. Agora, mano, o adesivo já tá subindo aqui, ó. Já tá quase que R$ 400, velho. Se eu não me engano, eu paguei cerca de R$ 250 em cada adesivo. Algo do tipo R$ 250. Ele já tá acima de R$ 350. Então é isso, não esquece de checar se você tá inscrito no canal com as notificações ativadas. Tamo junto, dá um like aí pra mim. Falou!